O Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá promovem a quarta edição da FEAGRO. Essa feira é voltada ao comércio, que tem suas diferenças voltadas à Expoama, como explica o presidente do Sindicato de Marabá. Uma feira diferente de uma feira agropecuária, de uma Expoama, vamos dizer, aqui em Marabá, porque ela é uma feira de comércio. Ela é das 10 às 18 horas do parque aberto e o funcionamento deste evento é nesse horário. É justamente para... é o que faz essa diferença da festa, da parte festa, que eu sempre falo. A feira agropecuária, ela se divide em duas partes. Ela tem a parte feira e tem a parte festa. E essa não, é só a parte feira, entendeu? Então, temos aí hoje um número bem expressivo de expositores que estão aí. Nós temos também a Rangidei, que está aí mostrando a caminhonete deles. E o público está ativo, estão ligados neste evento, porque é um evento que conta muito para a nossa região, para o produtor rural, para o agronegócio e, principalmente, para a agricultura, que tem a demonstração e vai estar expostos aí. A feira agropecuária é a feira do agronegócio de Carajás, que vem trazendo ainda mais essa possibilidade para o homem do campo. Nos dias 9, 10, 11 e 12, acontece aqui em Marabá, no Parque de Exposições, esta feira que vem trazendo ainda mais interatividade e potência do mercado do agronegócio aqui no norte. Fazendo com que isso seja ainda mais viabilizado na questão de negócios. Olha, só no ano passado, cerca de 20 milhões foram movimentados. E neste ano, a estimativa é que ela seja ainda maior, fazendo com que o agronegócio aqui da região de Marabá e região seja uma potência e também seja um novo destaque. Olha, aqui já começou alguns preparativos e a gente segue mantendo você informado dessas e de outras informações que acontecem aqui. A feira ocorre e o agro da região tem essa possibilidade de ter uma ligação direta para o seu crescimento. Demonstrar aí para a sociedade tudo aquilo que movimenta o agronegócio e esse é um dado até interessante, porque às vezes nós temos a falsa impressão de que o agronegócio beneficia apenas diretamente o produtor rural. E se você olhar aqui ao redor, você vai perceber o seguinte, que não. Todos esses equipamentos, implementos, prestadores de serviços e demais pessoas que estão trabalhando para que isso aqui aconteça, todos estão aqui no nosso município de Marabá. Então você observa aí essa ligação direta entre o que acontece no campo e esse comércio que é movimentado aqui na nossa cidade. E mais ainda, se você for observar, todos esses produtos, eu diria até 99,9%, não são produzidos na cidade de Marabá. Então você observa que o agronegócio da nossa região movimenta o comércio local e o comércio de outras regiões também. E aí